Música Comecei em Teresina, sou do estado do Piauí, sou teresinense, e eu comecei com o padre Zezinho. Ele foi fazer um show lá perto de Teresina e eu me apresentei, e nós trocamos informações, e no outro mês já estava viajando com ele, né? Então daí já são 10 anos viajando direto com o padre Zezinho, dos shows pelo Brasil inteiro. Vários shows, principalmente no Nordeste, a minha região. E esse ano eu resolvi gravar um CD, né? A soma de toda essa estrada, e a gente chega um momento em que a gente quer realmente mostrar o trabalho da gente, né? Quer sair um pouco lá daquela, do palco e mostrar o CD, mostrar o trabalho. Então o padre Zezinho me presenteou com várias músicas, são todas as músicas dele, algumas já conhecidas do público e outras inéditas. Então é isso, né? Criador e Pai, tu és, Criador e Pai, tu és. E o que fazes, além de amar é criar, essencialmente, tu és, Deus criador. Além da última estrela que há, há muito mais pra se ver. Além da última estrela que há, há muito mais. Além da última estrela que há, há muito mais. E o que fazes, além de amar é criar, essencialmente, tu és, Deus criador. Criador e Pai, tu és, Deus criador. Música de pão, é só a grande estrela que há, em si. Música de pão, é só a grande estrela que há, em si.